Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBATCH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar, pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Beleza! Vire, porra! Fala dele, bônus, caralho! Caralho, vai tomar no c**, mano. Baguei a cabecinha. Baguei outra aí na sua frente. Quem que é esse filha da p**a que tá comigo aqui? Só eu, porra. Tá me bagando pra caralho. Porra, você não fala nada, brother. Porra, aí, cara. Sei lá. Aqui resolve, velho. Aqui resolve, Felipinho. Seguei muito ele, velho. Olha isso. Seguei muito ele, velho. Olha isso. Onde estão vocês, com mim, brother? Inglês, por favor. Mamma minha rola. Onde ele? Ele saiu no b**a? Ele saiu, ele saiu. Pode ser já spawnado, eu acho. Olha o download, olha o download aí! Olha o download! Galera, o Boltão. Que eu não posso contar, né? Galera, o Boltão, velho. Sou fã, velho. Serve você, mano. Vai ter uma areia. Calamera, entra no fade aqui. Vou pegar a linha, moleque. Vou pegar, prepara. Vou pegar na esquerda, prepara pra cuidar. Vai, vai, vai. Baguei? Plane da frente.